Sabe o que é mais complicado? Para alguns isso vai ser até bom, mas para o trabalhador... Mas o que é, papito? Preste atenção, porque o governo federal publicou ontem, na calada, digamos assim, a portaria que permite a prorrogação da medida provisória que reduz o salário e a jornada dos trabalhadores em até 70% e até a suspensão do contrato. Vamos voltar ao vivo com o Bruno Protazzi para saber essa historinha dessa prorrogação que tem muita gente, inclusive, aí, não é, Prota? Que está se aproveitando da situação, mesmo sem ter, digamos assim, sem ter sido atingido financeiramente, mas tem muita empresa, lamentavelmente, tem esse país que está se aproveitando desta onda de redução para abocanhar um pouquinho do pedaço aí do salário do trabalhador, que as coisas não estão fáceis. Ah, mas existe a desculpa de que é para garantir exatamente os postos de trabalho. Essa, inclusive, é a justificativa do próprio governo federal. O que o senhor, Bruno Protazzi, tem a nos dizer sobre essa mais uma redução salarial agora até dezembro? Pelo amor de Deus! Foi um prazo prorrogado mais uma vez, como já tinha acontecido duas vezes neste período, Tiago. Como você disse, o presidente Jair Bolsonaro assinou ontem, terça-feira, o decreto que permite essa nova prorrogação agora até o dia 31 de dezembro, o prazo se encerraria neste mês, mas agora segue até o final do ano. Isso porque ele vem exatamente cumprindo o período de calamidade pública, por isso tem que ser encerrado no último dia de 2020. Isso já era esperado, o próprio ministro Paulo Guedes, ministro da Economia Paulo Guedes, já havia citado que o programa deveria ser ampliado até o final do ano com este intuito que você pontuou. O governo afirma que é um momento para dar uma sustentabilidade para a empresa e garantir também os empregos dos trabalhadores. Então, eles podem reduzir proporcionalmente o salário e também a carga horária ou até mesmo optar pela suspensão neste período dos contratos dos funcionários. E agora a medida vale até o final de 2020. A última prorrogação havia acontecido no mês de julho, mas é sempre importante lembrar que existem também outros pontos do programa que foi instituído em abril e as empresas neste período precisam também garantir os empregos dos funcionários proporcionalmente ao período que foi adotado o programa de redução proporcional de salário e também da carga horária. Caso a empresa opte pela demissão, o funcionário, além da rescisão, tem que também ser indenizado e agora o programa vale até o final do ano. Tiago.